Amor, já tô indo, tá? Amor, tá bom, mas eu queria falar uma coisinha com você antes. Tá, amor. O que foi? Pode falar. Então, amor, eu sei que não precisa porque você ganha muito bem e tal, mas eu queria muito trabalhar, sabe? Ter o meu próprio dinheiro. Sim, eu queria trabalhar. Trabalhar? Foi como você mesmo disse. Você não precisa, eu já ganho bem, eu já sustento você. Eu sei, amor. Não é por conta disso, por causa de finanças. É porque eu quero mesmo trabalhar, sabe? Ter um trabalho, fazer alguma coisa, me sentir útil, ter o meu próprio dinheirinho, sair um pouco de casa. Nossa, amor, totalmente sem nexo esse teu pensamento. Não faz sentido algum. Eu já ganho bem, já sustento você, já sustento tudo aquilo que você quer, tudo o que você precisa. Não faz sentido. Mas, amor, é o que eu quero e eu queria muito que você respeitasse isso. Bom, mesmo sem compreender o porquê você quer isso, né? Não consigo realmente entender, não entra na minha cabeça. Fazer o que? Faz, né? Sério, amor? Então tá bom. Hoje mesmo eu já vou procurar um emprego. Obrigada, tá? Tá, de nada. Tchau. Tchau. Oi, amor. Oi. E aí, amor? Como que foi? Na procura do seu emprego? Amor, deu tudo certo. Eu já consegui o emprego. Vou começar amanhã e já tenho até o uniforme. Peraí, peraí, peraí. Antes de você abrir, deixa eu ver se é um ativinho do que você vai trabalhar. Ah. Bom, sendo a minha esposa, né? Com certeza você vai trabalhar no mínimo, no mínimo, auxiliar administrativa, gerente de alguma rede comercial, alguma coisa assim. Será que tô perto? Olha, amor, então. Não é nada disso. Mas olha que o uniforme... Como assim? O quê? Tcharam! É isso mesmo que eu tô pensando. Você vai ser zeladora, empregada, faxineira? Que que o uniforme é isso aí? Isso mesmo, amor. Eu vou ser zeladora. Mas, ó, é de uma grande empresa. Não, não, não. Eu não tô acreditando nisso, não. A minha esposa vai ser zeladora de uma empresa? Não, Fernando. Onde você tá com a sua cabeça? Ué, amor, por que que você tá falando assim? Zeladora é um emprego digno como qualquer outro. E eu tô muito feliz, como eu falei pra você. Eu vou trabalhar, vou ter o meu próprio dinheiro. E também o trabalho pra mim não importa. Não, eu não tô vendo isso, não. Mas, né, o que esperar de uma pessoa que foi criada na roça, né? Não tinha nada antes. Só podia esperar isso aí, né? Nossa, amor. Assim, você tá me ofendendo, sabia? Eu fui, sim, criada na roça. E você sabe também que uma boa parte da minha vida, a minha mãe me sustentou sendo faxineira. Qual é o problema nisso? Qual que é o problema nisso? Você ainda pergunta. O problema nisso é exatamente isso. Você se tornou uma pessoa medíocre. Não, não dá pra aceitar isso. Não dá. Eu tô indignado com isso. Nossa, amor. Nada a ver. Medíocre tá sendo você com esse pensamento. Eu tava tão feliz. Poxa, você me jogou um balde de água fria. Fernanda, eu sou um empresário. O que meus amigos vão pensar de mim? A minha esposa sendo faxineira em outro lugar? Não, inaceitável isso. Eu não tô nem aí pro que seus amigos vão pensar. E outra, você não me deixou trabalhar na sua empresa junto com você. Bom, eu não deixei porque você não tem potencial pra trabalhar lá. Você tem que estudar e não ir trabalhar de faxineira. Nossa, é ofensa atrás de ofensa agora, né? Não para, né? Mas, ó, eu não vou nem mais falar com você. Eu vou lá pro meu quarto descansar porque amanhã eu vou começar no meu trabalho novo, né? Então eu tenho que estar bem mentalmente. Meu Deus do céu. Não, você acredita nisso? Não, agora colocou isso na cabeça, hein? Vai trabalhar de zeladora. Não, inacreditável. Mas, olha, bem que minha mãe dizia que eu deveria ter casado com uma pessoa igual você. É, mas é uma pena que eu já tô casado e você também, né? Ah, mas faz parte, tá? Então a gente se encontra por aí, tá bom? Obrigado por me ouvir. Tchau. Tchau. Amor, antes de trabalhar eu quero falar com você. Tá bom, pode falar. Bom, então, é... Eu decidi dar um tempo na nossa relação, tá? Por quê? É... Você tá com esses pensamentos aí totalmente fora da casinha, entendeu? E eu decidi dar esse tempo pra ver se eu vou ser mudo com esses pensamentos, né? Porque eu não vou aceitar isso, entendeu? Como eu já falei pra você, você tá sendo vergonha pra mim entre as outras pessoas, os meus amigos. Ah, não, não, Henrique. Você não tá falando sério, né? Eu tô te causando vergonha só porque eu tô trabalhando de faxineira. Deveria ser uma vergonha se eu fosse uma mulher da vida, Henrique. Olha o que você tá falando. Não tem nem lógica isso. Ah, Fernanda, como que não tem lógica? Eu faço meus investimentos, ganho dinheiro que dá pra sustentar eu e você e todos os nossos luxos. E você que quer trabalhar de faxineira. Já falei pra você, você tá me causando vergonha. Você tem que parar com isso. Eu não vou parar de trabalhar de faxineira só porque você quer. Eu estou gostando de trabalhar. Eu estou me sentindo útil. Além de se sentir útil, você deveria estar se sentindo medíocre. Porque é isso que você tá sendo medíocre, tá? Olha a vida que eu te dou. Vou passar uns dias no hotel, tá? Se você deixar de loucura e acertar essa sua cabeça aí, você me liga, tá? Eu vou deixar um dinheiro pra você aqui. Não, não. Eu não quero esse dinheiro. Eu não preciso do seu dinheiro. Pode levar esse dinheiro aqui pra você. Toma, leva esse dinheiro seu. Já falei. Qualquer coisa é me liga, tá? Eu não vou te ligar. Oi, patrão. Bom dia, tudo bem? Ah, hoje não tá um bom dia, não. Pelo menos pra mim. Vixe, hoje o patrão acordou com o pé esquerdo, hein? Licença, patrão. Oi, gente. Os relatórios do semestre passado já estão prontos. Ah, então tá bom, né? Vixe, pelo menos os resultados são aqueles mesmo, né? Isso. Realmente não é dos melhores, né? É, Gi. Então faz assim. Faz um favor pra mim. Faço. Liga lá na sala do Henrique e pede pra ele vir aqui, por favor. Tá bom. Senhor Henrique? Então, o Alberto pediu pra você ir na sala dele porque ele quer conversar com você. Isso, os relatórios do semestre já saíram. Tá bom, então. Tchau. E aí, meu querido sócio, os investimentos voando de vento em poupa? Então, Henrique, como você não acompanha muito de perto a empresa e nem os relatórios, né? Infelizmente, os últimos relatórios não têm sido nada bom. E esse último semestre, então, caiu bastante. Bom, não é que eu não acompanho a empresa, né? Porque a gente tem uma sociedade, né? A minha função é tratar com os nossos parceiros, né? E a função administrativa, ela é sua. Mas tá tão feia mesmo a situação? É, Henrique. A verdade é que tá muito feia o negócio. A situação da empresa está... Todos os dias, na verdade, deveria ter te falado antes já, que cada vez mais aí os nossos investidores têm saído fora. E a grande verdade é que a nossa sociedade pode acabar hoje. Como assim? Enrolou, enrolou pra falar que a nossa parceria vai acabar hoje? Não, não tem como isso acontecer, Alberto. É isso mesmo, Henrique. Não tem mais como. A verdade é que a nossa parceria acaba hoje. Eu deveria imaginar mesmo que isso não ia dar em nada. A pior é que... O que eu vou fazer agora? Onde eu vou tirar dinheiro? Ah, Alberto, beleza. Ainda bem que eu já cheguei em casa pra descansar. Oi, amor. Ué? O que você tá fazendo aqui? Você não disse que ia ficar no hotel? Então, foi isso que eu disse, mas... Infelizmente, eu não tenho nem como pagar a diária do hotel. Como assim? O que aconteceu com o seu dinheiro? Você não é o empresário bem-sucedido? Pois é, eu só tava preocupado em ostentar, mostrar uma vida luxuosa, quando na verdade a nossa empresa tava indo de mal a pior e o meu sócio só me contou hoje, sabe? Me chamou pra uma reunião, me mostrou os relatórios do último semestre e a empresa felizmente faliu. E eu não tenho nem pra onde ir, por isso que eu vim pra cá. Bom, amor, eu lamento muito por isso que tá acontecendo com você, mas aqui é a sua casa. Eu em nenhum momento mandei você ir embora, você pode ficar aqui, mas eu espero que você mude esse teu pensamento, as suas atitudes, porque você não pode continuar assim. É, eu acho que eu posso começar te pedindo perdão, né? Me perdoe por tudo que eu te falei, por tudo que eu te fiz, a forma que eu agi, principalmente hoje cedo, né, jogando o máximo de dinheiro em você, achando que eu tava fazendo bonito. Me perdoa mesmo, tá? Nossa, você pedindo perdão, é que tá mudando mesmo, né? Mas eu te perdoo sim, tá amor? Eu te perdoo, porque todo mundo erra, né? Mas eu espero que você aprenda com esse erro. É, é isso aí. E agora você precisa me dar umas dicas, né, de como que eu vou conseguir um emprego, porque eu preciso ir atrás de um emprego também. Bom, isso não vai ser difícil, tá? Lá na empresa que eu trabalho, é uma construtora, né? Sim. Como você sabe. Eles estão precisando de servente de pedreiro, se você quiser eu posso te indicar. Nossa amor, claro que eu aceito. Olha, me indica lá, tá? E eu tenho certeza que a gente vai reconstruir a nossa vida juntos. Isso só vai ser possível por causa da mulher incrível que você é. Obrigada, amor. Valorize a pessoa que está do seu lado. Casamento é isso. É lutar juntos e vencer juntos. Jamais, jamais desistir. Jamais, jamais desistir.